Shalom, shalom! Eu quero dizer muito bem-vindos a todos que chegaram aqui no canal, Naira Pedrini, duas vezes diariamente. Temos aqui vídeos pela manhã, às seis horas da manhã, o devocional, e às dezoito horas temos muitos temas pra você, além de podcast e ao vivo. Por isso eu quero te convidar a se inscrever e também deixar o seu like, porque dessa forma a palavra de Deus vai ser cada dia mais divulgada. Vamos falar sobre quatro ensinamentos de Jesus, os mais importantes, os quatro mais importantes. Difícil porque tudo que ele nos ensinou é importante, mas se pudéssemos destacar, eu diria que o primeiro, ele mesmo falou, é amar. Amar, amar a todos, amar os nossos irmãos com a nossa diferença, cada um tem diferença. Nós somos pessoas com temperamentos diferentes, perfil comportamental, nós temos também um histórico de vida diferente. Então, amar é um desafio, porque é amar aqueles que estão próximos, amar aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. E o que ele diz a este jeito, em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37. E porque perguntaram a ele, no versículo 36, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, É claro, porque se você obedece a este mandamento, amar a Deus acima de tudo, você vai ter uma vida muito intensa, você vai ser um adorador. Porque vai estar envolvido nessa adoração a tua mente, os teus pensamentos, as tuas emoções e também o teu espírito. É o que você reserva para crescer espiritualmente, que é ler, orar, ler a palavra. Então, amar, ele está falando aqui, olha, o primeiro de tudo, amem a Deus. E nós temos que ter um grande foco, porque as prioridades, elas entram e elas mudam de uma forma muito imperceptível. Você começa a colocar pessoas e coisas na frente de Deus, você até vai à igreja, ora, você canta, mas canta com os lábios. O Senhor está falando, não, cante com o teu coração. Não seja só de lábios, intensidade, adoração. Mas ele está dizendo, ainda dentro do primeiro ensinamento de Jesus, ele está falando, ame a Deus, agora ame o teu próximo. É aí que eu falei para você, porque nós somos pessoas diferentes e precisamos, é a beleza da diversidade. Você já viu a natureza? Aqui atrás de mim, você está vendo uma orquídea branca, você está vendo uma árvore verde, a natureza tem a sua diversidade, cores, formatos, os animais também. Então, é a beleza, é isso que traz a beleza, a diversidade. E o que traz a beleza no corpo de Cristo é justamente a diversidade. O que traz a beleza numa família é a diversidade. São filhos diferentes, com temperamento diferente e você precisa amar as pessoas sabendo que você também tem falhas, defeitos. Bom, esse primeiro mandamento pode ser que você esteja ticando aí, ok, até aqui eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo amar a Deus, eu estou conseguindo amar o meu próximo, eu amadureci, eu já entendi que eu preciso amar o meu próximo, mesmo ele sendo diferente. E o segundo grande mandamento de Jesus, o segundo grande ensinamento de Jesus, ainda está dentro desse assunto, sabe qual é? O assunto é perdoar, porque na convivência, é amar o irmão e ainda voltando um pouquinho só, amar o irmão como você ama a si mesmo. Ele está falando, olha, dentro do amar não esqueça de se amar, amor próprio é muito importante, porque quando você se ama, você não vai ter baixa autoestima, você não vai ser vulnerável. Bom, então este é o primeiro, eu poderia dizer os quatro principais ensinamentos, esse é o primeiro. Segundo ensinamento, o mais importante, perdoar, perdoar, não é fácil, quem disse que é fácil? Não é fácil, vamos ouvir Jesus falar sobre perdão? Mateus capítulo 18, está pertinho de Mateus capítulo 22, é só você voltar algumas páginas e você vai ver que ele reservou um espaço muito grande para falar de perdão. A partir do versículo 21, ele fala até o versículo 34, Jesus falou muito sobre o perdão, ele ensinou o que é o perdão e ele liberou, ele começa a conversa, Pedro, aliás, puxa a conversa, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? E Jesus mostrou para ele e a resposta de Jesus é 70 vezes 7, então ele está dizendo, perdão é um estilo de vida, porque quando você não perdoa, você vai acumulando dores, mágoas, ressentimento, tudo isso vai te envenenar, então você não tem limite, quantas vezes te magoarem, perdoa, mas isso é ser bobo? Não, isso é ser forte, isso é você dizer, eu não quero que isso me prejudique, eu tenho o direito de ficar ofendido, mas eu tenho o direito também de cuidar de mim mesmo, então eu quero liberar essa pessoa, se ela merece ou não merece, isso não vem, agora não é a pauta, a pauta é, tudo bem, ela não merece, mas eu não quero pensar nela de manhã, de tarde, de noite, o perdão, ele é algo, uma obediência progressiva, primeiro você toma a decisão de perdoar e depois todos os dias, quando vier de novo a sua mente, os detalhes daquela situação, você vai brigar com você mesmo, não, eu estou deixei na mão de Deus, se essa pessoa vai mudar ou não, o problema é dela, mas eu quero dar chance para ela mudar, se ela não mudar, eu estou no meu direito de perdoar e não conviver, mas eu vou perdoar 70 vezes 7, tudo bem, aí ele fala de algo mais forte ainda, ele diz aqui, então ele começa a contar uma parábola dizendo de duas pessoas, para resumir para você, de duas pessoas que tinham grande, uma tinha grande dívida e a outra tinha uma dívida bem menor, o homem que tinha uma grande dívida, foi até o rei, pediu misericórdia e o rei perdoa essa grande dívida, este homem que recebeu o grande perdão desta grande dívida, ele saiu dali e tinha uma pessoa que devia para ele, e era uma pequena dívida e ele falou, tem misericórdia de mim, me perdoa, e esse homem falou, não, eu não te perdoo, quando contaram para o rei, que aquele homem que tinha recebido grande perdão, não perdoou, uma pequena dívida, o rei ficou furioso e disse, por que é importante perdoar, ele disse, olha o que acontece com quem não perdoa, e aquele homem foi mandado para prisão, e aquele homem foi atormentado pelos verdugos, são duas coisas que acontecem quando você não perdoa, porque Deus te deu o grande perdão, e tudo que fizerem contra nós, é irrelevante comparado com o perdão de Deus para conosco, e ele está falando, enquanto você não perdoar, você vai ficar aprisionado nessa situação, quem nunca, você nunca ficou? Eu já fiquei, eu dormia pensando nisso e eu acordava pensando nisso, era como se eu estivesse carregando um peso morto, eu tinha problema até de falar o nome da pessoa, então isso é normal, isso faz parte da nossa fraqueza, mas o Senhor disse, olha, eu quero te ensinar um caminho superior, porque os meus pensamentos não são como os teus pensamentos, e os meus caminhos não são como os seus pensamentos, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os teus caminhos e os teus pensamentos, então se você não perdoar, você vai ficar aprisionado nessa situação, e se você não perdoar, você vai ser torturado por esta situação, este é o segundo grande ensinamento de Jesus, qual é o terceiro grande ensinamento de Jesus? O que Jesus nos ensinou, é que nós temos, se nós não perdoarmos, nós vamos ter um bloqueio nas nossas orações, ele disse em Mateus capítulo 18, ele disse também, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, que você primeiro resolva, para depois sim, você oferecer, ele disse isso em Mateus capítulo 5, eu resumi tudo em Mateus, para ficar mais fácil para você abrir, em Mateus capítulo 5, no sermão da montanha, ele diz a partir do versículo 43, Mateus 5, 43, vocês ouviram o que foi dito? ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, vira chuva sobre justos e os injustos, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? o publicano não fazem o mesmo? E se eu saudar somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o pai de vocês. Este é o terceiro ensinamento de Jesus, é um passo além do perdão, perdoar é um mandamento, não é uma opção, perdoe por amor a você mesmo, agora ele está falando, perdoe e ame o seu inimigo, isso é fácil? Não. O Senhor Jesus nos ensinou, olha, eu quero dizer para você, ande uma milha a mais, sabe o que é andar uma milha a mais? Naquele tempo, o Império Romano, os romanos que estavam em Israel, eles eram tremendamente cruéis, e se eles estivessem, o judeu já estivesse na porta da casa dele, e passasse um soldado romano e dissesse, carrega esse peso aqui, ele não tinha opção, ele tinha que andar mais uma milha, ele tinha que andar com o soldado romano, que era o seu inimigo, andar até onde o soldado determinasse, e o Senhor está dizendo, ande uma milha a mais, faça além daquilo que foi pedido para você, foi pedido para você amar, perdoar, agora eu estou dizendo, além de perdoar, seja bom com o teu inimigo, não semeie o mal, não retribua o mal com o mal, mas faça a diferença, porque a tua atitude vai confundir o teu inimigo, foi isso que Jesus fez, Jesus poderia simplesmente ter perdoado o centurião ao pé da cruz, não, Jesus perdoou, e Jesus o resgatou, e nós temos escrito que esse homem, ele, por que o nome dele está destacado ali? Porque o Senhor fez o bem para aquele homem que era o seu inimigo, tinha crucificado a ele, Você lembra Malco, lá no Getsemane, ele foi com os soldados do templo, foram para prender Jesus, e Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus disse, olha, eu não só perdoei Pedro, eu perdoei Judas, eu perdoei Malco, e eu fiz além, para Judas, eu não dei, quando ele me deu um beijo, eu não dei um tapa, eu retribuí o beijo, com Pedro, eu protegi na hora que ele fugiu, e com Malco, eu ainda curei, eu peguei a orelha e restaurei a orelha de Malco, então, Jesus está falando, seja como eu, faça aquilo que não te pediram, faça o bem, é andar mais uma milha, é amontoar brasas vivas na cabeça do teu inimigo, então, o primeiro, o que eu disse para vocês, só para a gente recordar, o primeiro grande ensinamento de Jesus, amar, o segundo grande ensinamento de Jesus, perdoar, o terceiro grande ensinamento de Jesus, é amar o seu inimigo, agora, o quarto grande ensinamento de Jesus, é perdoar o seu inimigo, amar o seu inimigo, e fazer o bem ao seu inimigo, isso é ser cristão, aí eu diria, para usar uma palavra que todo mundo usa agora, é um crente raiz, isso sim, é ser cristão raiz, é você fazer tudo aquilo que ele te ensinou, e você vai colher, se você semeia amor, você vai colher bondade, você vai colher restauração, você, o Pedro, ele tinha algo no coração dele contra os samaritanos, mas quando ele entendeu esse caminho, que ele recebeu perdão, ele não só perdoou os samaritanos, mas ele foi orar pelos samaritanos, e os samaritanos foram batizados no Espírito Santo, e toda a cidade se alegrou com o homem que antes odiava os samaritanos, veja quantos benefícios, para a gente finalizar, eu quero ler Romanos, capítulo 12, em Romanos, capítulo 12, o Senhor nos ensina ainda, ele diz no versículo 17, é bem o que a gente estava falando, no versículo 17, não paguem a ninguém, mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence à vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, e ele diz, façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, eu não sei, se você acha que amontoar brasas vivas sobre a cabeça é incendiar, é destruir o teu inimigo, não, você viu o que Jesus está falando, não retribui o mal com o mal, mas pelo contrário, amontoie brasas vivas na cabeça do teu inimigo, é você fazer além daquilo que ele precisa de você, é porque naquele tempo era muito difícil acender a brasa, e eles dependiam do fogo para tudo, mas ele está falando, não só dê a lenha para o teu inimigo, mas já dê também a cesa, a brasa que vai acender ali na casa dele, aquilo que ele precisar, então vamos viver como Cristo nos ensinou, ele disse, faça o contrário do mundo, antes da contramão do mundo, viva estes quatro grandes ensinamentos, e tenha uma vida muito melhor, que Deus te abençoe, deixe o seu like, compartilhe com alguém, e venha conhecer também a área de membros, pois tem muitos cursos para você, tem um curso de Israel, de restauração emocional, tem muitos cursos para você.